A Associação dos Skatistas de Volta Redonda, com o apoio da Prefeitura e da Coordenadoria da Juventude, realizou o quarto averol Skate Rock no Ginásio Municipal do Skate no Jardim Giradentes. Foram 12 horas de muita adrenalina, com campeonato de skate, apresentação circense, banda de rock e demonstração com skatistas profissionais. A importância do skate para a cidade, que é o objetivo da própria associação, é incentivar a garotada a prestigiar o skate, difundindo não só o esporte, como a cultura do skate, e tirar essa garotada um pouquinho da moleza que eles têm, só estudando não dá, então tem que estudar muito e tem que também praticar esporte. Então esse é o nosso objetivo. E a associação, ela tende a normatizar o skate e a incentivar a prática do skate. E um evento como esse, como a gente já está há quatro anos no andar da carruagem aí, fazendo evento, nós hoje procuramos juntar o skate e as diversas culturas que tem. Hoje nós vamos ter circo, nós vamos ter rock, muito rock, então a gente está tentando também incentivar a cultura na nossa cidade. Então esse é o nosso objetivo maior. Já é o quarto ano que a gente está fazendo, com o apoio do pessoal da prefeitura, da coordenadoria da juventude, e dos outros patrocinadores também, apoiadores. A gente tem muito parceiro, muito amigo, então assim, cada um ajuda de uma forma, todo mundo vem para ajudar, todo mundo está sempre disposto a ajudar. Eu idealizei meio que assim, sozinha, mas eu consegui a ajuda de muitas pessoas. Então assim, cada um contribuindo com um pouquinho, assim, já ajuda bastante. É um evento totalmente gratuito, as inscrições, inclusive. É um evento muito bom, eu já gosto de trabalhar com isso, gosto de organizar. A gente tem sempre umas falhas que ninguém sabe onde que falhou, mas a gente atrasa. Ah, faltou o gelo, tinha que ter comprado gelo para pôr na água, essas coisas. Mas o restante está tudo tranquilo, é muito bom estar organizando. Hoje, quais as categorias que vão competir? É a categoria infantil, né, que é até 10 anos. Depois vai ter a categoria feminino, né, que é independente de idade. E o amador, né, que são os semiprofissionais, né, a galera que está quase chegando ao nível profissional. E o master, que é muito legal, que é acima de 30 anos. Que são os skatistas que, graças a eles, isso aqui existe. Vão hoje estar apresentando aí, ainda ganhando, se Deus quiser, uma premiação maneira aí. O Overall Rock traz uma galera de longe. Essa turma aqui veio de São Paulo só para competir e é a quarta vez que eles participam. Como é que é participar do Overall Rock pela quarta vez? É um evento bem bacana, um evento que reúne um pouco do skate com o rock and roll um pouco. Então, tipo, tem ambas as misturas das tribos, assim. Então, tipo, é um evento bacana, que tanto dá para você andar de skate, quando for um som e curtir aí o final de semana, hein, no evento. Você competiu, como é que foi competir mais uma vez aí? Eu fiquei de juiz aí. Ficou de juiz? É. Como é que é ser juiz de uma competição de skate? Ah, é bacana, porque dá um incentivo ao esporte, né, influi as crianças que estão desenvolvendo isso. Ainda mais num evento que é alternativo, incentivando o outro lado. Para você, como é que é estar aí no meio da galera, junto a galera jovem, com a criançada, como é que é? Ah, eu tenho mais de 20 anos de skate, na verdade. Então, eu tenho bastante experiência já, entendeu? Então, já vi muita geração aí de skate. E eu tenho o compromisso de estar, entendeu, incentivando essa molecada nova aí. Está sempre indo pelo lado do skate, entendeu? Porque eu acho que é um skate que tem um grande futuro no nosso país aí. É isso aí, gente. É o skate tomando conta da galera. Bandas da região levaram a galera ao delírio com o som da guitarra e animaram ainda mais o campeonato. As meninas marcaram presença e mandaram muito bem na competição, mostrando que o esporte todos podem praticar. Para mim é uma grande vitória, assim, não sou muito de correr campeonato, amo de skate por diversão, estou fazendo o que eu gosto. É maneiro para ver a galera, estar com os amigos, é isso. Para você, como é que é estar no meio da galera, né, as meninas são minoria ainda no skate. Como é que é competir numa cidade que não é a sua? Pô, pô, é muito style. Tu encontra vários amigos de outros estados, uma vibe muito maneira. Assim, a galera vibrando quando você acerta as manobras, ali ajudando, vai, vai, vai. É muito style, é muito maneiro, assim. Os vencedores do campeonato ganharam vários prêmios e tiraram muitas fotos. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.